Vou adentrando na Lune, agora na fábrica. E quem vai falar um pouquinho sobre essas máquinas é o Christian. Vamos atrás dele? Oi, Christian, tudo bom? O Christian é um sócio do João e vai falar um pouquinho sobre essas máquinas pra gente. Christian, essa aqui que tá do meu lado, ela serve pra quê? Essa aqui é pra cortar o perfil, tanto em topo como em meia de esquadria. Ela agiliza, então, todo o processo? Isso aí, isso aqui só faz o corte. Christian, agora aumentou a minha curiosidade, né? Gostou ainda mais, me fala um pouquinho sobre essa máquina. Essa máquina aqui, ela é pinomática, ela é pra fazer rasgo de fechaduras. Qualquer tipo de rasgo em perfil. E isso aqui, serve pra quê? Essa aqui é uma mesa de montagem, com espino pinomático, as máquinas de furar pinomática. É, Christian, eu escutei um barulhinho, acho que foi disso aqui. Posso apertar? Posso ver como é que é? Pode. Curiosa. Essa aqui é a furadeira pinomática. Nossa, e vocês ficam escutando isso aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro. Lógico que com um protetor de ouvido. Gente, não é que isso adianta? Não dá problema.